Eu estava aqui adivinando esse novo lote da série Car Culture, que eu já fiz uma análise sobre ele, e você está concorrendo para ganhar esse lote inteiro, o mais novo da série Car Culture, o mais novo que está no mercado americano, tem alguns chegando aqui no Brasil também, mas por um preço bem caro, mas eu fiz uma análise dele, você pode ver no card aqui em cima, e você pode ver também como você faz para ter esses cinco carros na sua casa. Bom, mas aí falando sobre essa série Car Culture, me caiu uma ficha de que talvez nem todos vocês saibam muito sobre essa série Car Culture, que na minha opinião é uma das melhores da Hot Wheels dos últimos anos, alguns anos talvez da história de séries premiums da Hot Wheels. E o que são séries premiums da Hot Wheels? A Mattel tem uma série básica da Hot Wheels, que é aquela que você encontra nas lojas por aí facilmente, com carros básicos, onde o preço deles gira em torno de 15 reais, e a base do carro, ela geralmente é de plástico, e as rodas também são de plástico. E o acabamento é um acabamento até bom para uma miniatura que lá nos Estados Unidos custa um dólar, que em breve provavelmente vai ter que aumentar esse valor. O que eu queria falar é que em algum momento a Mattel se tocou que só a linha básica não era o suficiente, não era o suficiente porque eles tinham que crescer nas lojas, principalmente Walmart e Target lá nos Estados Unidos, e eles precisariam apelar mais para o público adulto. Afinal de contas, eles passaram muitos anos fazendo miniaturas para crianças, as crianças começaram a ter outras opções, começaram a ter Lego, começaram a ter videogames, começaram a ter tablets, TikToks da vida, celulares e tudo mais. E aí os carrinhos ficaram de lado. E essa é uma coisa que eu falo desde quando comecei o blog, o The Hunted, há 13 anos atrás, onde eu falo justamente, já falei várias vezes para a Mattel, já falei para executivos da Mattel isso, que eles precisavam encontrar um jeito de atender o público adulto que gosta de carros reais. E eles, não sei se porque eu falei, com certeza não foi por isso, mas eles chegaram à conclusão que eles precisavam mesmo. Eles fizeram várias séries premium, que é assim, um valor um pouco maior, né, por volta de 5, 6, 7 dólares, mas com carros mais detalhados, carros geralmente reais, com mais adesivos, com uma pintura mais caprichada, com pneus de borracha. E aí eles começaram a ficar mais interessantes para o público adulto, que preferem o carro que exista no mundo real, o carro que exista e que faça algum sentido para esses colecionadores, para esse público adulto. E aí, em 2015, eles anunciaram, no final de 2015, eles anunciaram que eles teriam uma nova série premium. A série Carculture é uma série que eles têm investido muito no trabalho deles, porque é uma coleção que eles entendem que tem que ser mais apelativa, mais realística e com nichos, né, então eles têm feito sempre, cada lote que eles têm feito da série Carculture tem sido com um tema diferente. Então, carros japoneses, carros europeus, picapes, peruas e todo tipo de coisa. Para te ajudar a entender mais essa série, eu vou falar agora sobre todos os lotes da série Carculture, Carculture, desde que a série entrou no mercado americano e depois foi se expandindo para vários outros mercados, para você entender e para você rever, ou para você que não conhece a série, saber direitinho o que ele tem em cada lote, para ver o que você perdeu e o que está por vir ainda, tá? Então, se você tiver dúvida do que está acontecendo e tudo, lá no T-Hunted tem uma sessão só sobre a série Carculture. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo para você clicar e saber de todas as notícias que já foram faladas sobre a série Carculture. Bom, a série, ela nasceu em 2016, né, foi a primeira vez que ela foi para as lojas, foi em 2016, e já de cara, ela foi com apelo para quem curte carros japoneses. Então, o primeiro lote é da série Japan Historics, né? Dá para notar que naquela época eles não colocavam muita fé nessa série, né? Então, nesse primeiro lote, só teve um carro novo, um carro inédito, que foi o Mazda RX-3. Os outros não eram novidade, eram carros que já existiam. E a grande novidade aqui é que todos os carros, os cinco carros, eles têm pneu de borracha e base de metal e corpo de metal. Mas, nesses primeiros anos da Hot Wheels, da série Carculture, eles têm um problema. Eles só têm pinturas na lateral e em cima. Os faróis e as lanternas geralmente não têm. Então, muita gente reclamou naquela época, eles foram mudando isso com o tempo, porque, realmente, uma série premium, que você vai pagar aí cinco, seis, sete dólares na época, não fazia sentido não ter as lanternas e os faróis pintados, né? Mas eles corrigiram isso depois. Mas é uma série que ficou por muito tempo, muita gente querendo essa série, muita gente ainda quer essa série, basicamente porque tem a Datsun Lagoon, que foi aí uma, se eu não estou enganado, foi a segunda aparição dela em séries premiums, e muita gente curte ela. Tem o Nissan Skyline com as cores da polícia japonesa também, né? E o Toyota 2000 GT, que é um carro que é bastante, assim, que muita gente curte ele. Para o segundo lote, foi a série, o lote Euro Style, com carros europeus, obviamente, né? Você teve um carro inédito, que foi o Golf, né? O Volkswagen Golf MK7 Mark 7, que apareceu pela primeira vez nessa série, né? Que apareceu depois em outras. E você teve alguns modelos que apareceram pela primeira vez com base de metal, né? Como o Porsche 911 GT3 e o Fiat Cinquecento. Ainda em 2016, você teve o lote Trucks, né? Que é baseado aí em picapes. Infelizmente, não teve nenhum carro novo, né? Mas teve alguns carros que apareceram pela primeira vez em séries premium. Você teve depois o Track Day, que foi um novo lote, né? Da série Car Culture, com alguns carros aí para... Como se fossem carros que o pessoal usa mesmo, né? Na Europa, nos Estados Unidos, para final de semana levar os carros para circuitos e correr com eles, né? Alguns carros mais preparados. Destaque aí talvez para o Volkswagen Carman Guia, que fazia tempo que não aparecia em uma série. E foi, se eu não me engano, foi a última vez que o Carman Guia apareceu em alguma série. E teve o Porsche 964, que foi um novo modelo que apareceu, que estreou também nessa série, que debutou nessa série. Logo depois eles fizeram, para 2017 já, eles fizeram o primeiro lote de 2017, foi o Red Liners, né? Com carros mais... com Muscle Cars, né? Com carros americanos. E colocaram vários modelos ali, nenhum deles novo, né? Reaproveitaram modelos que eles tinham na linha básica e colocaram alguns modelos nessa série, né? Não tem muitos destaques deles, foi um lote meio fraco. Ainda em 2017 eles tiveram um novo lote chamado Air Cooled, né? Que são carros com refrigeração a ar. A novidade aí foi o Fiat de Cinquecento dos anos 60, que foi uma novidade nesse lote. E um destaque, um dos destaques para nós brasileiros, foi o SP2, que ele apareceu pela primeira vez com base de metal e com as cores brasileiras. Olha só, as cores dele são cores da bandeira brasileira, né? Tem esse Porsche 356A que ficou muito bonito, foi a primeira vez que ele apareceu com um chassi de metal. Bem bonito. Race Day também, a volta aí do Mazda RX3. Alguns Porsches, alguns vários Porsches, né? Bem legal também, mas sem muitas novidades aí, tirando o Porsche 962, que apareceu pela primeira vez. Mas, novamente, né? Sem aquele trato nos faróis e nas lanternas, né? Ficou devendo isso uma pena. Modern Classics é um lote que depois se repetiu várias vezes, como você vai ver aqui nesse vídeo. Ele apareceu com essa temática algumas vezes, né? O carro novo, destaque, grande destaque desse lote, foi o Mercedes-Benz 190E Evo, bem bonito, bem legal. Apesar de não ter muito cuidado aí com os outros carros, esse daqui até que está caprichadinho, até que ficou bem bonito. Cars & Donuts, né? Foi um novo lote que também teve vários carros, pela primeira vez apareceram com base de metal. E outros, né? Teve já algumas boas novidades, como o BMW e M1, né? Que apareceu pela primeira vez em uma série Premium e também em qualquer outra série. Eu subo a empresa da BRX com aqueles faróis mais exagerados na frente. Para fechar o ano de 2017, eles venderam no RLC, no Clube RLC, né? No Red Line Club, com carros de... como se fossem de vários lotes diferentes, né? Mas inéditos, né? Então, teve aí... foi uma caixa de seis carros, né? Em homenagem aos carros dos outros lotes. E destaque aí para o Mustang SVO, que ficou bem bonito, na minha opinião. Ficou mais detalhado. E o Datsun Bluebird, que todo mundo queria. Teve também o Volkswagen Fastback, que ficou bem bonito, com as cores da Monarchs. Para 2018, já teve uma grande mudança, que foi eles começarem a caprichar mais nos faróis, nas maternas. E aí, nos adesivos, de uma forma geral, eles conseguiram fazer uma coisa mais legal e mais... Começou a ficar mais interessante para os colecionadores. E começaram novamente com a série Japan Storix, dessa vez o Japan Storix 2, com dois novos modelos, dois novos destaques aí, que foi o Nissan L'Oreal 2000 SGX e o Nissan Skyline C210. Ficaram bem bonitos. Depois você teve Cargo Carriers, que eram vans de entrega. E você tinha aí, já para debutar, dois carros. Que foi o Nissan C10 Skyline wagon, que já apareceu várias outras vezes depois. E a Honda Odyssey, que meio que esqueceram dela depois. Mas é uma série muito legal. Tem a Kombizinha, tem a Volkswagen, tem um panel com as cores da Monarchs. Eles repetiram esse padrão em algumas outras vezes. E ficou bem legal. Já é um lote mais interessante para todo mundo. Depois veio o Eurospeed, novamente com o BMW M1 Procar de volta. A Mercedes-Benz também voltando com um novo grafismo aí. E uma novidade, que foi o Audi R8 LMS, que foi uma das novidades aí. Infelizmente não teve, assim, foi um carro muito, que ficou tão bonito. Shop Trucks, depois foi um novo lote com picapes mais relativas a carros de oficina. Então todos eles têm um patrocínio aí de peças de automóveis. Algo ligado à indústria automobilística de peças. A única novidade aí foi a base de metal do Volkswagen Caddy. Mas tem alguns carros bem interessantes que apareceram por aí. Circuit Legends é um lote bem bonito. Vários carros que não apareciam já há algum tempo já voltaram para essa série. E a grande novidade, a grande novidade foi o Mazda 787B, que é um carro histórico aí da Mazda. Que apareceu pela primeira vez e a parte de trás dele, a parte de trás do capô, onde tem o motor central do carro, né? Ela abre e sai a parte de trás para você ver. E tem o Ford GT Race, que ele aparece com as cores meio que invertidas do carro que saiu, que correu na Le Mans. Drag Street Demons, a Hot Wheels já teve uma série premium com esse nome. E alguns carros daquela época voltaram. Uma homenagem aos carros de arrancada de antigamente. Vários deles carros Gassers, que são carros com a frente levantada. Mas sem nenhuma novidade. Para 2019, eles fizeram um lote inteiro com carros da Golf. Com decorações da Golf. Não sem novidades, sem muitas novidades. Mas para quem curte Golf, é um prato cheio. Open Track, aí já começa a ficar um pouco mais interessante. Eles já colocaram de novo a Mercedes 190 Evo. Só que agora com as cores da Momo. Ficou bem legal. A Mercedes AMG GT3, que já tinha saído na linha básica e apareceu pela primeira vez em uma série premium. O Audi R8, ele voltou para essa série. Ficou bem legal, interessante. Enfim, tem algumas coisas bonitas aí. Silhuetes, é um lote, que eles trouxeram alguns carros do passado também. E inauguraram dois novos carros, que foi o Porsche 930. E o Nissan Skyline Silhuetes. Não é igual a esse, esse daqui é o Super Silhuete. Esse daqui dessa série, esse lote, é o Nissan Skyline Silhuete. Mas bem interessante também, já dá para ver que eles já estavam investindo, já estavam gostando um pouco mais dessa série. O Street Turners é um lote bem interessante também, porque apesar dele ter aí todos os carros japoneses, são cinco carros japoneses, eles não têm nada exagerado. São todos os carros com pintura, sem muitos adesivos e tudo mais. E tem um novo modelo, que é o Subaru BRZ da Pandem, com o body kit da Pandem, que ficou bem bonito. Desert Rally é um outro lote da série Carculture. O único carro novo foi o Volkswagen Baja Bug, que apareceu depois em outras séries. Mas, enfim, são carros de off-road, carros 4x4, de competições off-road, interessante. Cruise Boulevard é um lote que inaugura a reconquista da licença da Toyota. A Hot Wheels perdeu a licença da Toyota por alguns anos e retomou. E já de carro, já colocou nesse lote o Toyota Supra, que estava desaparecido por um tempo. Foi a primeira vez que apareceu o Toyota Supra com base de metal. E teve as novidades aí, o Nissan Hardbody de 1993, uma picape socada no chão. E o Volkswagen Classic Bug, um Fusquinha bem interessante. Em 2020, eles já estavam mais interessados em investir nessa série. Você percebe que mais uma riqueza de adesivos e tudo mais. Você teve alguns carros também, que não apareciam há algum tempo nessa série. Alguns já apareciam pela primeira vez com base de metal, como o Porsche 911. Você tem até um Ford Sport, que tem uma decoração parecida com os carros da John Player Special, da Fórmula 1. E já com a história de strates, que, de novo, a mesma temática de carros japoneses. Isso é uma coisa que eles têm explorado bastante. Também com alguns carros que apareceram pela primeira vez com base de metal, como o Nissan Skyline, o Honda City Turbo. E você tem três novos modelos, né? O Nissan Silvia, que ele já tinha saído na série Fast and Furious. Aí você teve o Dachshund Sunny Truck e o Mazda Cosmo. Alguns novos modelos para essa série. Você teve o White Terrain, que também é uma série com carros off-road, carros 4x4. Você tem um novo modelo, que é o Porsche 959, que eles fizeram especificamente para essa série. Depois ele apareceu novamente. Alguns carros com base de metal que não apareciam há muito tempo e eles trouxeram para cá. E coisas bem legais, né? Como esse Ford Bronco aí, que ficou bem bonito. Essa Land Rover, que ficou bem legal também. O que mais? Thrill Climbers é uma homenagem aos carros de corrida de subidas de montanhas, né? Como a corrida de Bikes Peak. E esse é um lote muito legal, que todos os carros valem muito a pena, né? Você teve o Audi Sport 4, que já tinha saído na linha básica e apareceu pela primeira vez numa linha Premium. Você tem o Porsche 934 e meio, que saiu também na linha básica e apareceu pela primeira vez aí. O Ford RS200 foi a primeira vez que ele apareceu. Assim como o Lancia 037, também pela primeira vez ele apareceu numa série Premium, né? Em todas as outras séries. E outra novidade foi o Volkswagen ID.R, que foi o primeiro carro elétrico que ganhou uma corrida de Pikes Peak. Um carro bem interessante. O Modern Classics, ele volta, né? Com essa temática de carros de clássicos modernos. E aí você teve alguns carros bem interessantes, né? Como o Subaru Empresa, que ele apareceu pela primeira vez numa série Premium, né? Bem bonito, ele ficou bem interessante, apesar que o pessoal não gostou muito das rodas dele. E essa, pra mim, um dos grandes destaques foi essa Mercedes-Benz 280, de 1972, que saiu bem bonita. Eles capricharam muito nesse carro. Eu tô louco pra esse carro da minha coleção e eu nunca consigo comprar esse carro. Mas eu quero muito. Power Trip foi um lote mais ou menos, com alguns carros, com temática aí de carros Muscle Cars americanos, né? Sem muitas novidades, né? Basicamente carros da linha básica, que apareceu pela primeira vez em uma série Premium. Mas tem lá seus fãs. Pra 2021 teve a série British Horsepower. Que traz carros ingleses, né? Uma homenagem aos carros ingleses. Tem um grande destaque que é o Jaguar Lightweight E-Type. É um E-Type preparado pela Jaguar. Que é isso mesmo, lá. Lightweight, né? Com pouco peso pra ele correr em competições e ele ser mais interessante. Mas não tem nada, muita novidade. Esse próprio Jaguar, ele já tinha aparecido na série Team Transport. Então nada aí é muita novidade, né? Mas tem uma série bem, é um lote bem legal. Com carros bem interessantes. Fast Wagons foi um dos lotes mais legais, né? Porque trouxe aí de volta a Nissan Skyline Van. Que já tinha aparecido antes. Você tem, pela primeira vez apareceu a Volvo P220 Amazon Wagon. Pela primeira vez o Volvo 850 State. Que já tinha saído na linha básica e apareceu aí numa série Premium. E pela primeira vez a A17 Audi RS Avanti, né? Que é um belo carro. Deutschland Design. Uma série dedicada ao design alemão de carros, né? Então você tem uma BMW que já tinha aparecido na RLC. E ela apareceu a primeira vez numa série Premium aí. A Volkswagen Panel Bus. O Porsche 959 que já tinha saído também na série Car Culture. Ela voltou. A Mercedes-Benz 300, muito bonita. Réplica de um carro real. Ficou muito caprichada. E o Audi S4, contração 4, que foi o que debutou nessa série também Car Culture, nesse lote. Bom, aí você teve um lote chamado Exotic Envy. Que é com carros exóticos, né? Com supercarros. Que você teve também algumas novidades aí de carros que já tinham aparecido na linha básica. E apareceram pela primeira vez numa série Premium, né? Como McLaren Senna, Aston Martin Vulcan. O Aston Martin Valhalla apareceu primeiro aí, depois ele foi pra série básica. A Bugatti Chiron, o Bugatti Chiron. Ela apareceu também na linha básica e apareceu depois aqui na série. Então é um lote bem bonito, apesar de não ter grandes novidades. Mas é um lote bem bonito. O pessoal curtiu bastante. Slide Street é um lote que tem vários carros de drifting. Então são carros bem... São carros... Tirando um, né? São todos carros japoneses. E com decorações de carros de drifting bem interessante pra quem curte esse esporte. E ficou bem legal. Hyper Haulers. Novamente de novo, aquele assunto de pick-ups, né? De caminhonetes e também com umas cem, muitas novidades. Aí você teve o Baja Bouncer, que é um carro que já tinha saído coisas parecidas com ele, né? Na linha básica. E o Ford Bronco R, que apesar de ser todo esquisitão, ele é uma réplica de um carro de uma versão real do Bronco. Modern Classics, de novo, né? Eles voltaram nesse assunto de novo, de carros. É um assunto muito legal, mas talvez esteja ficando saturado. Ainda mais porque nesse lote, dos cinco carros, só tem um que não é japonês. Olha só que interessante. E não tem muitas novidades aqui. E você tem o Mitsubishi Lancer Evolution 6, né? Que apareceu pela primeira vez. Um carro bem bonito. E o Mitsubishi 3000 GT VR4, que também é uma novidade nesse lote. Pra encerrar o ano de 2021, eles fizeram um lote em homenagem à Toyota, né? Pra fazer, assim, uma esquentar a relação que eles tinham, meio estremecida com a Toyota, que eles perderam a licença por um tempo e voltaram novamente a ter. E tem alguns carros legais, né? Tem, na verdade, dois lançamentos nesse lote. Um deles é o Toyota Starland e o Toyota Land Cruiser, que ficou bem legal, né? Esse Toyota Land Cruiser. E tem também o Toyota Supra em branco, né? Que lembra muito o carro que foi feito em homenagem ao carro do Velozes e Furiosos. Em homenagem ao Brian, né? Ao personagem do Paul Walker que veio a falecer, né? Já pra 2022, foi a primeira vez que eles colocaram carros chase na série, né? Ou seja, sempre em cada lote agora tem um carro mais difícil de se encontrar. E eles começaram com o American Scene, né? Com o Corvette C8R, né? Não é nem novidade. E tem uma novidade aí que é o Tesla Roadster, que apareceu pela primeira vez, né? Mas são basicamente carros americanos, afinal de contas, American Scene. E o carro, o Chase, é o Corvette C8R, tudo pintado de preto. Segundo lote de 2022, é o Deutschland Design, né? Mais uma vez, a Hot Wheels homenageando os carros alemães. E você tem algumas coisas legais, como o Mercedes-Benz Sprinter, que já tinha saído na série Pop Culture e apareceu pela primeira vez aqui. Você tem, pela primeira vez, a Mercedes-Benz C63 AMG Black Series, bem legal. E ela tem uma versão dela, que é em preto, que é a versão Chase. Ficou bem bonita, como você tá vendo aí. Você tem o Mercedes C-Class DTM Touring Car, de 1994, bem bonita, bem bonita. Eu quero uma dessa pra mim. Ficou bem interessante com as cores aí da categoria que ela corria, né? DTM. Ficou bem legal esse lote. E mostra a evolução deles, que eles estão evoluindo bastante. Tem o lote Multidrifter, né? Que eu já falei sobre ele, já tenho uma análise sobre ele, né? Que você já viu. Inclusive, você está concorrendo a ganhar os cinco carros desse lote. De novo, a volta do Exotic Envy, com a grande novidade, que é o Lamborghini Essenza SCV12. Que vai aparecer pela primeira vez, que também é um carro Chase. Então, você tem as fotos aí, mas ele ainda não foi lançado no mercado até agora, que é junho de 2022. E eu tenho muita coisa ainda pra falar de Carculture, mas eu vou deixar pra um outro vídeo. Porque dessa série Carculture, ela foi tão boa, que gerou outras séries. Como a Team Transport, as caixas Premium e os lotes de dois carros. Os packs de dois carros. Então, por enquanto, você fica com essa análise aí da história da série Carculture. Se você curtiu, dá um toque pra mim e eu vou tentar fazer análise de outras séries Premiums da Couch Wheels. Pra você entender como que, de onde vieram essas séries. Pra onde elas estão indo, por onde ficaram. E que carro que você perdeu, que talvez você queira ter na sua coleção. Então, se você gostou, segue, se inscreve aqui no YouTube do T-Hunted. Curta esse vídeo, deixe seu comentário, avise seus amigos que agora no YouTube tem o T-Hunted. E ele está sempre vindo com essas histórias, uma análise um pouco melhor do que já saiu, que vai sair da Hot Wheels. Tá bom? É isso então. Muito obrigado. Bora pra próxima. Tchau.